Oi gente, e aí ó, vambora pra mais um vídeo? Um vídeo cheio de dicas, tá? É o parzinho da xuxinha do bico de pato Porém, gente, com bastante dicas, tá? Aqui ó, ele tá na xuxinha, em pé o acabamento E a medida dele muda Aqui ele tá em pé no biquinho de pato Pode ver que faz pouca diferença, mas faz Com a fita no meio, número dois, viu? Aqui ele já tá no biquinho de pato, deitado, tá? E na xuxinha, deitado E com esse acabamento aqui, que eu acho maravilhoso Porque quando ele fica deitadinho, ele fica diferente, né? Porque em pézinho o charme dele tá que ele tá pra cima E deitadinho vai ficar tão simplesinho se só botar a fita no meio Mas também fica lindo E essa dica aqui dá pra você aproveitar e colocar ela na tiarinha de bebê Então vamos lá, ó Fiz ele no jeans, dá até pra adultos, sabe? Fiz ele também no jeans em pé Esse aqui é deitado E esse aqui é em pé, gente Quando eu colocar a tiarinha no cabelo vai ficar em pézinho o laço Aqui, ó E é uma dica super econômica, tá? Mas muito econômica mesmo Aqui eu usei dois pedacinhos de 18 centímetros Dá pra você pegar aqueles pedacinhos de fita pra fazer um giro de capital, né? Ó, fiz ele em pé também Aqui, ó Em pé Eu adorei esse lacinho em pé Olha nessas fitas aqui, ó Bem escolar, ó E é rápido, uma produção rápida Agora olha isso aqui, gente Olha que delicadeza que ficou nessa fita Que coisa mais fofa E fiz nas cores aqui, tá? Tanto que ele vai entrar na coleção escolar Aqui, ó Como opção, tá? Pra mamãe poder estar incluindo no kit escolar dela E é a dica que eu vou dar agora Vamos lá? Então vamos lá, porque nós vamos começar Esse daqui, ó Nós vamos pegar vários acabamentos agora, tá? Eu vou dar essa dica aqui pra vocês De como fazer esse acabamento no miúdo, tá? Então vou deixar aqui Também vou dar essa dica de como adaptar ele na xuxinha Em pézinho e fazer o acabamento dele em pé E vou aproveitar o vídeo pra gente fazer dessa forma Com esse acabamento aqui também Então vamos começar? Vamos lá? Medidas Pra fazer o lacinho deitado Eu vou trabalhar com 18 cm O bico de pato aqui eu tô usando de duas garras O de cinco, tá? Você pode usar o de quatro e meio O de cinco e meio E fita número dois Então vamos montar esse lacinho rapidinho, gente, ó Você vai pegar Vai dobrar o meio Aí o que nós vamos fazer, ó Cheguei aqui Vou fazer essa dobra E vou fazer essa dobra aqui, ó Passando a marcação Olha lá É o laço folha, tá? Peraí que eu peguei dois aqui Agora eu vou fazer a dobra pro mesmo lado, tá? Eu vou dobrar pra cá E vou trazer aqui É muito fácil de fazer esse laço E rápido também, tá? E o bom que a gente aproveita bastante fita Ali, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou puxar E agora eu vou voltar Ok Prontinho Agora eu já venho E colo Ele aqui, ó No bico de pato Ali, ó Já deixo ele E vou fazer o acabamento Com a fita número dois Então Eu vou pegar Vou dobrar A fita número dois Uma medida Eu passo no olho Mas vou passar a medida pra vocês, ó De oito centímetros A fita está dobrada Aí eu venho Nessa posição Colocando a dobra pra dentro E vou fazer um nozinho aqui, ó Gente, eu tenho que ser com a ponta pra dentro Pra não ficar aparecendo, tá? Do jeito que eu mostrei Ali, ó E vou puxando E ajeitando o nozinho, ó Viu? Aí eu venho Corto aqui Vou dar uma selada Vou passar um pouquinho de cola Aqui, ó Vou colocar o nozinho aqui, ó Ali Desse jeito Agora eu venho Agora eu venho aqui Passo cola aqui E aqui, ó Abro o bico de pato E fecho Pra pegar aqui E firmar a cola Tá vendo? Pra acabamento Aí vou passar a cola quente Aqui, ó Segurando Na lateral Ali, ó Pra não soltar Vamos colocar um pouco Tá pra cá E prontinho, gente Falei pra vocês Que era rápido E fácil de fazer Olha que lindo Primeira dica Ok Agora vamos lá pra segunda Esse aqui eu já deixei ele prontinho Tá? A medida desse daqui, gente É de 20 centímetros Tá bom? Então, ó Esse aqui eu fiz com 18 Esse aqui é um pouquinho maior E com 20, tá? Então, vamos pra linha Alvo desse Então, ó Aqui eu vou pegar Pela parte Que tem as duas dobras E vou entrar com o primeiro ponto Um Ó Dois Três Quatro Cinco Seis Vou tirar os alfinetes E vou encaixar A chuchinha Ó Prontinho Ó Agora eu vou pegar aqui, ó E vou rodar A linha Gente Já prendo A chuchinha Direto Na fita Na fita Desse jeitinho mesmo Eu gosto de ir fazendo isso aqui Pra linha ficar Bem Firme, ó Vou dar três voltas Tô na terceira Aqui eu já Entro Ó Puxo E corto a linha Olha lá Esse aqui é o acabamento desse Agora Vamos lá com a fita número dois Um pouquinho de cola quente Fita Vou passar agora a fita aqui por dentro Vou dar A primeira volta Vou dar A segunda volta Ó Venho aqui atrás Vou cortar A fita Vou dar uma selada Vou passar cola quente Ó Vou dar outra selada E vou passar um pouquinho de cola quente aqui E colocar a etiquetinha Gente, ó Prontinho Mais uma dica Ok? Agora vamos pro terceiro e último Que é essa daqui Ó Medida Dezoito centímetros Tá bom? Pra fazer um biquinho de pato Tanto em pé Mas pode fazer vinte Se você quiser aumentar também Então vou montar de novo Rapidinho com vocês Ó Esse aqui eu tenho até que colocar A Borrachinha Montar com a borrachinha ali Deixa eu pegar a borrachinha Então prontinho Meninas, ó Antes De colocar Eu já deixo colado Esse aqui eu esqueci Essa borrachinha aqui Ela é excelente Pra não deixar escorregar no cabelo Tá? Pra acabamento Aqui, ó Ela é ótima Então vamos lá Ó Vou montar de novo Pra vocês verem Vou chegar Vou fazer essa dobra aqui E vou dobrar Tipo aqui, ó Dobrei pra cá Agora eu pego aqui no meio E dobro pra cá Aí ele vai ficar Esse telhadinho Tá? Aí eu vou botar Um alfinete Esse mesmo lado aqui É o que eu vou dobrar pra baixo Ó Dobrei pra cá Aí dobro Para cá Prontinho Vou colocar um alfinetinho aqui Que nós vamos dar seis pontinhos Então, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou puxar E Vou Voltar Ok Agora eu vou cortar aqui E vamos lá Pra acabamento Ó Deixa eu dar uma seladinha aqui Eu vou pegar O biquinho de pato Tá? Cada um pra um lado Vou colocar nessa posição aqui E vou colocar o lacinho Desse jeitinho Em pézinho Aqui, gente Ó Tá? Vou deixar secar um pouquinho aqui Pra gente fazer o acabamento Aí eu vou botar Um pouquinho de cola quente aqui atrás E a fita número dois Marília E esses lacinhos São tão simples Gente Esse aqui É um giro de capital Principalmente Para as meninas Que fazem Feira Que agora Com essa volta às aulas Toda mamãe gosta Desses básicos Pra usar No dia a dia Sabe? E quando a gente coloca O mínimo que seja Um detalhe E é um lacinho Barato Até pra Acrimentar Na venda Vale a pena Fazer Tá? Porque De pouco em pouco Você acaba Vendendo Bastante Ou Somando na Na venda Então, ó Não deixa de fazer Pega aqueles pedacinhos É o que eu fiz Eu peguei um pedacinho De cada fita ali Viu? E fui fazendo E com custo Super em conta E prontinho Olha lá Mais um parzinho Pronto E olha, gente Olha quantos Olha isso aqui Vivi, qual a sugestão De preço? Você pode vender Aqui, ó Parzinho A doze reais Dois parzinhos A vinte Ou três parzinhos A trinta Fazer uma promoção Dar de brinde É isso, gente Bora Dois mil e vinte e três Tá aí Tá, essa super dica Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gente, olha quantos Lacinhos É rápido Gasta pouca fita Tá Você não vai gastar Nem meio metro Se você fizer o de vinte Vai ser quarenta centímetros Por parzinho Se você fizer o de dezoito Trinta e seis centímetros Com metro Você vai fazer um metro E vinte Mais ou menos Você vai fazer Três parzinhos Então, vambora Bora produzir Usar o que tem Se você tem pouco material Então O momento é agora Vamos lá Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica E me diga se você gostou Dessa dica, hein Se você gostou Vou estar trazendo mais Tá E até a próxima dica